Fiz uma canção de amor Irei, por favor No amor eu sou assim Apeita o coração mais forte que a razão Que vai dentro de mim Uma canção pra irei Um coração pra irei E a certeza que só me respirei Pode me fazer feliz O amor é livre Mas estou triste Sem seu amor e ele eu confesso Jamais serei feliz Fiz uma canção de amor Pra irei Uma canção de amor Do amor que é demais sem mim Irei, por favor No amor eu sou assim Apeita o coração mais forte que a razão Que vai dentro de mim Uma canção pra irei Um coração pra irei E a certeza que só me respirei Pode me fazer feliz O amor é livre Mas estou triste Sem seu amor O amor é livre Eu confesso E jamais serei feliz Eu confesso Irei, por favor Eu confesso Eu confesso Eu confesso Eu confesso A CIDADE NO BRASIL